E aí gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva e deixe seu like também E nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês passo a passo de como fazer esse lindo vestidinho aqui de cachorrinha É pra uma cachorrinha pequena, esse vestido é muito bonito, super top dele Eu achei ele assim maravilhoso, a cor dele azul, amei mesmo E nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês passo a passo de como fazer ele Cortando ele e também costurando É super fácil e bem rapidinho de fazer ele E vocês aí em casa poderão estar aprendendo como fazer esse vestidinho lindo pra sua cachorrinha Então, quem não é inscrito aí, se inscreva, deixa seu like aí Então, vamos lá! E aí 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 Amém. 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 Amém.